Ah, meu dedo, meu dedo, vai acabar com o meu dedo, criança. Nossa, a câmera está muito desfigurada, parece eu fazendo live. O que foi? Que câmera desfigurada. Tá parecendo um leão, mano. Estou com a câmera bem na fuça dela, meu Deus do céu. Abre o bocão Eu quero ver tu me acordar Tu me acordou 5 e meia da manhã pra te arrumar Eu não tinha essa caixona Pera aí Deixa eu te colocar na caixona Não pera Isso aqui eu vou colocar depois quando tu for lá dormir Laura Dane-se O carregador E soltou o mijão É aqui pode que eu não estou usando Não estou usando mesmo Aqui ó Dá oi pras pessoas Que pena que não está o Bob aqui Lá fora todo sujo Cheio de barro Tem de chover aqui de novo Ele foi tá com frio Aqui ó Tá cobertinho Ó E se apossou da coberta Nossa Hoje tá ruim Como é que tá ruim na caixa o cachorro? Cadê ela? Oi Oi Como é que tu fez? Tu tá loucona das ideias? Oi Nossa vai pra cima da minha... Não! Sai do meu celular Calma Oi Nossa aqui eu não sei que rumo tá tomando Meu Deus do céu Momento fofura da rede estrela Tinha que virar um quadro Né? É E foi Foi Nossa virou um helicóptero Vai Eu confio no seu potencial agora Agora não vai me cagar aqui não Minha aqui pelo amor de Deus Quase que eu me lasquei Solta o mijão aí Essa aqui não posso nem mostrar Nossa Que diarreia braba Ela tá cagando amarelo Meu Nossa que agonia Mano Parabéns Laura Conseguiu? Eu não consegui Pronto Vai mais um cagão Vou tentar evitar o máximo Mostrar essa cagania Olá Laura Da bichemina Acabou o momento de fechura Porque já tá dando 5 minutos Eu não sei mais um cagão Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo